Você ter essa coisa, né? Essas entrevistas coletivas e cada um fazendo uma pergunta para um atleta, no máximo dois, e o treinador em véspera aí no dia do jogo. Olha, eu não sei se é delicado tocar nesse assunto, mas eu queria muito entrar até por você ser uma voz e referência para muitas mulheres que, pô, às vezes querem começar a ser jornalista esportiva ou são, enfim. Você fala muito sobre suas passagens há um tempão atrás, como repórter de campo e tudo mais, você ia lá no vestiário, entrevistava, por vezes jogadores, estava de toalha lá, tirava toalha, justamente para você ver o negócio ali e tal. Porra, como é que era nessa fase e era mais assim, em quais tipos de clube? Clube interiorano, clubes menores, clubes maiores, tinha alguma diferença disso? Ou era algo recorrente no futebol em si? É, então, eu comecei no Recife, então eu fazia campeonato pernambucano, a gente ia para o interior e eu fazia esporte náutico e Santa Cruz. Essa era a minha experiência, a gente não saía muito disso, né? Quando eu comecei era desse jeito. E era assim, a gente entrava nos vestiários, a gente entrava e logo depois nos jogos. Então, assim, como eu era mulher e eu não queria, nem precisava ver jogadores pelados, eu colocava o meu cinegrafista na frente. Então, o meu cinegrafista ia na frente e eu ia atrás, de cabeça baixa, não sei o quê, porque senão eu era a que não ia pegar a entrevista. Porque os jogadores iam embora, então eles davam entrevista ali de toalha e tal, e eu precisava daquilo, né? Apesar de estar começando, eu precisava daquilo, precisava começar, precisava mostrar que eu podia fazer aquilo. E, assim, vi muito jogador pelado, vi bastante, e era muito chato, era muito chato, porque eu chegava, às vezes, o meu cinegrafista falava assim, ah, pode ir, pode ir, tá todo mundo tranquilo, não sei o quê, eu levantava a cabeça para ir entrevistar e daqui a pouco aparecia um, aparecia outro, não sei o quê. Isso é muito chato, que bom que não é mais desse jeito, que bom que hoje em dia eles saem e dão entrevista. E, assim, e nesses momentos, eram os momentos, assim, que, e eu me lembro, assim, logo começando, ainda na faculdade, as pessoas perguntavam, mas você vê jogador pelado? Mas você entra em vestiário? E todo mundo perguntava, assim, o meu pai, os amigos do meu pai, os meus irmãos, os amigos do meu irmão, os homens, né? Porque as mulheres nem sabiam direito como é, pelo menos as minhas amigas não sabiam nem como funcionava o negócio. E aí eu falava, é, eu não preciso disso, né? Eu não vou fazer isso, por que que eu tô fazendo isso? E aí eu ia para estádio, futebol, e era xingada, e as pessoas gritavam, e tudo quanto é nome que você pode imaginar. E eu falava, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Por que que eu faço isso? E aí eu chegava em casa chateada e falava, não vou, amanhã eu não volto, não volto, não vou mais fazer isso, não tem lógica eu estar fazendo isso comigo. Porque eu tô me agredindo, porque se eu tô ali, era uma coisa que eu estava fazendo comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, e por que que a princesa aqui não merece isso? E as outras mulheres que querem fazer isso merecem, né? E aí eu pensava isso, eu conversava com as mulheres que já estavam no jornalismo esportivo lá no Recife, e a gente falava sobre isso, e elas falavam, Marcela, sério, se você desiste de uma coisa que você quer fazer, e essa, por conta disso, é assim, é derrota de todas as mulheres. É uma derrota, não é só tua, é de todo mundo. Tu não pode fazer isso, tu não pode abandonar isso, tu tem que seguir em frente, tu tem que ir. E aí, quando chegava no outro dia, eu estava lá e eu não ia desistir mesmo, sabe? Era só uma noite de sono que eu precisava para no outro dia estar ali. E que bom que eu não desisti, assim, que bom que todas as vezes que eu tentei, ou que eu quis fraquejar, tinha alguma outra mulher do meu lado para falar. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a Georgia Quirilos, que ela era repórter na época, hoje editora da Globo Nordeste, que ela falou isso, tu não vai, tu não vai, porque eu faço isso durante muitos anos, e tu vai continuar, tu vai seguir. Eu me lembro de conversas, assim, com a Sabrina Rocha, ainda na Globo também, ela falando, não, não tem isso, não é opção, a gente só vai, entendeu? Eu me lembro demais, assim, das mulheres que estavam ali antes, e que também me deram força para isso. E hoje, quando as meninas que querem começar, elas chegam para perguntar, para conversar em rede social, ou que me procuram de alguma forma, eu falo isso. Só vai. Porque hoje é muito mais fácil, até, do que era quando eu comecei em 2021, 22, ali. 2002, 2001, 2002, era muito mais difícil. E aí, quando alguém fala assim, ah, eu queria, mas, eu falo, nem pensa no mais, só vai. Só vai, porque, assim, o que tu vai conquistar hoje, é que as meninas, daqui a 15, 20 anos, também vão colher, sabe? A gente está plantando para as meninas que estão vindo depois, estar encolhendo também. Eu vou ter uma piada com isso, porque, realmente, é um negócio que, assim, você lutou para que, por exemplo, eu, se amanhã um dia virar repórter, eu possa estar ok e não ter que passar pelas mesmas coisas. Infelizmente, ainda vou passar por outras coisas. E amém, que daqui a uns anos, outras meninas que vierem depois de mim, não vão ter que passar.